Oi gente, oi meninas, oi meninos, hoje eu tô aqui no shopping Valtier, eu vim aqui as novidades da loja rosa chique, chegou as novidades aqui de modelos, umas peisinhas novas, e se você gosta, dando suas dicas, claro, eu já vou pedir, poxa, dá uma ajudinha aí pra mim, olha a minha cara de cansada, cheguei duas horas da manhã, o marido me largou e foi embora, foi dormir, e deixei ela aqui pra continuar a missão, ó, ó, eu cheguei às duas, agora é onze e meia, tô cansada, mas eu vou falar o que interessa, quero que você assistisse o vídeo até o final, que eu vou mostrar pra vocês aqui o que chegou de novidade nessa loja aqui, que fica no Valtier, uma loja muito bacana, que tem modinha feminina de qualidade, umas coisinhas assim, super tendência, vocês vão gostar. Bom, vamos às coisas boas da vida, lógico que é roupas bonitas, com preço bom, certo, amiga? Certo. Quanto que tá saindo esse primeiro aqui, ó? 45. 45. Essa peça tem tamanho? Tem P.M.G. E essa pantacura aqui? P.M.G. P.M.G. 45. E esse vestidinho aqui, ó? Chiquésimo. 45 também? Muito gato, adorei esse vestido, hein? Lindo. E esse aqui? Esse tá com 40. 40. Super lindo. Um macacão? 45. 45. Um midi? Canelado. É de canelado, 40. Esse aqui, esse macacão aqui, é o mesmo modelo, ó, de outra cor, né? Isso. E essa blusinha aqui? 25. Ah, você tem lindinha. 25 cropped. Ó, e a t-shirt de viscose? Aquela ali, ó. 25 abata. 25 abata. Olha só, quem vai apresentar o vídeo, segunda parte, é ela, gatíssima, blogueira. Rose, arrasou! Esse aqui, a gente viu, é o que tá do manequim, né? De 45. Ó. Esse cropped aqui também, de 25. E pode estar fazendo muito pra essa saia. Essa saia de viscose, maravilhosa. Ela tem oastando, não tem? Tem, tem oastando. É linda, eu gostei. Olha lá, ó. E as bordadinhas? Bordadinhas dá 25, tá? 25 as bordadinhas. Tá, também. Ah, é tipo aquela amulet, né? Quanto que tá essa? Tá 25. 25. É o macaquinho. Ai, que lindo. Quanto é esse? 35. 35. Ah, deixa eu ver esse detalhe aqui, que lindo. Ah, gostei. Que lussadinho. Show de bola. Essa blusa também tá linda, tá no nosso Insta. Linda essa blusa. Quanto? Tá 29,90. 29,90. Maravilhosa. E essa calça pantacou também, te vou colocar. Ah, essa é aquela que ia tá lá também, no Uniquim, que eu vi agora. Super linda. E esse macacão, que eu tô vestida, que eu vejo. Ah, deixa eu ver na modelo aqui. Ah, tem a modelo. Sorria. Fala, gente. Curte o canal. Curte o canal. Curte o canal. Se inscreve. Por favor. Me chama no WhatsApp. Me liga. Chama no WhatsApp da loja. Fala, vamos conversar, vamos fazer negócio. A gente... Vamos vender. Olha, essa camisa. Com essa pantatei também. Ai, linda. Quanto que é essa camisa? Pra mim, 29,90. Ah, você já tá com... Ah, que coisa de outono, de estação. Ah, tá tudo meio estação. Isso, a menina é muito chique, gente. É muito chique. Vai ser a meia estação, né? É a meia estação. Olha. Arrasou. Então, a loja, gente, tá no nosso Instagram. Todas as blogueiras vestidas. É o maior sucesso. Obrigada. O bocata está tudo lá no Insta, tá? Beleza. Bom, gente, aqui, ó. Essas são as atendentes maravilhosas aqui da Rosa Chique. A Rosa e a Tânia. Elas vão enviar seus pedidos também, se vocês quiserem, pelo WhatsApp. Certo? Certo. Só o WhatsApp? Só chamar no WhatsApp que a gente já tem. É, qual é o Instagram da loja? E qual é o Instagram da loja? Ah, essas meninas. Loja. Eu vou mostrar o Alberto que é mais sassa. Aqui. É, outra lei. Bom, a gente vai se despedindo por aqui. Não deixe o... Bom, não deu... Bom, é isso aí. É, não esqueça de deixar o seu like. Isso também, né? Ah, tá bom. Peraí, vamos voltar então. Gente, este é o contato. Elas fazem entregas pelo ônibus, pelos correios, pelas transportadoras. Só não faz teletransporte, tá bom? É. No caso também. Mas, vocês serão super bem atendidos, roupa de qualidade, com preço muito justo, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. 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 E aí